De volta com o seu programa, aqui tem, aqui pelo SBT Amazonas. Pessoal, que clima gostoso. Final de ano, Manu, chegou. Manu, me diz uma coisa, vai. Estão perguntando aqui no WhatsApp o seguinte. Pergunta da Manuela se ela tem alguma superstição. Você tem superstição, Manuela? Olha, pra falar a verdade, não tenho superstição. Talvez teria se... Jogar a Romanda esquerda na direita. Pular as ondinhas. Colocar moeda na carteira, nada disso. Talvez eu teria se eu passasse o réveillon na praia. Aham. Eu teria que pular as sete ondas. Mas eu acho que faria mais com o meu estilo, com a minha personalidade. Não tinha problema nenhum. O que eu faço mesmo, além ali de me confraternizar com as pessoas que eu amo, é fazer uma oração pra que o Papai do Céu nos livre de todo o mal. Isso mesmo. Das pessoas ruins que aparecem nos nossos caminhos. Isso mesmo. Pra que a gente tenha um 2018 próspero. É isso que eu vou pedir, é isso que eu desejo pra você que tá assistindo a gente hoje, nesse sábado, no Arquitem, o último do ano. Energias positivas e, lógico, Papai do Céu no coração sempre nos protegendo. Agora é o seguinte, Manu, esse clima de final de ano lá geológico, a gente vai cear bastante, vai comer muito, vai se divertir bastante. Mas depois que cear bastante, se divertir, precisa... A consciência pesa, eu sei que pesa. Pega na hora. Tira isso aonde? Com certeza, personal fitness. Cuida de você em todas as fases da sua vida. Eu adoro ir lá na personal, porque a gente conhece os tratamentos estéticos, eu sempre faço aula de dança ou de MMA, fitness, e tu fez alguma coisa? Eu fiz MMA. Inclusive, nós temos imagens inéditas dos chutes que eu dei lá no saco. Vocês não vão querer saber essas imagens, não, viu? Mas foi show, foi show. O atendimento lá é incrível, fora os micos que eu passei, o ambiente é maravilhoso, vale a pena você acompanhar, lógico. E tem promoção rolando, não é isso, produção? Tem promoção rolando de férias aí, viu? É ótimo, no promocional de férias, eu tô por dentro de truque. Olha só, aproveita então. Vamos nessa então, curtinho então? Vamos, personal fitness club agora, quero saber o que tu fez por lá. Roda aí pra gente. Roda aí, aqui tem. Eu sei, tá chegando o começo de ano, é sabadão hoje, eu tenho certeza absoluta que você tá bem satisfeita com o corpo que você tá, não é? Tá um pouquinho gordinho, um pouquinho gordinho. Se você tá se sentindo assim, meu amigo, minha amiga, para tudo, porque a partir de agora, a personal fitness club vai resolver esse problema. Os melhores profissionais com atendimento diferenciado. Sabe aquela academia que você sempre foi, você foi esquecido por lá pelos professores, não tinha suporte, não tinha atendimento, não tinha nem ar-condicionado? Pois é, aqui não tem dessa não. Aqui você tem o melhor preço de Manaus, um baita atendimento, os melhores professores e, lógico, as melhores promoções. Liga agora, garante teu espaço aqui nas férias, 35840317. 35840317. Liga nesse momento que eu tenho certeza absoluta que a saúde, que o bem-estar e, com certeza, né, o seu, a sua autoestima lá em cima vai melhorar muito mais. Personal Fitness Club, aqui, no Actence, bora! Eu sei, as férias chegaram e você está super cansado, lógico, né? Sabe o que é isso? Falta de energia, falta de esporte na sua vida e, lógico, falta de um pouquinho mais de saúde. Nós estamos aqui na personal, pessoal. Aqui você encontra um atendimento top, como eu falei agora há pouco. Os melhores equipamentos e, gente, os melhores profissionais com um precinho especial. Promoção de férias agora para você. Anota e liga agora. 35840317. 35840317. Você vai ligar agora e participar dessa promoção incrível. Apenas nas férias. A férias é R$119,90. Eu disse R$119,90 e mais. Você ganha dois vouchers para convidar dois amigos. Não é isso, professor? Diana está do meu lado, nosso professor top aqui. O cara que entende tudo de jumping, enfim, de ginástica, esse cara que é fera. Como está? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo ótimo, tudo bom. Me diz uma coisa. Hoje, a aula de jumping é a qualquer luz do momento. É, a aula de jumping é uma aula super motivante, super alegre, né? Onde as pessoas que participam dessa aula chegam a perder até acima de 500 calorias. Peraí, peraí, quanta? Sério? Em uma hora de aula acima de 500 calorias. Será que essa minha barriguinha vai embora rapidinho? Talvez, 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 sim. Com muitas aulas, assim, vindo, fazendo a... Com uma dieta adequada também. Isso, tudinho, você consegue perder. Que bacana. E aí, qualquer uma pessoa pode fazer, qualquer uma... Da criança até o velhinho, não tem problema. É legal que tem baixo impacto, né? Tem baixo impacto, lógico, entendeu? Uma aula super motivante, super divertida, que trabalha equilíbrio, coordenação motora. Trabalha também as partes localizadas, como força, né? Membros inferiores. Enfim, é uma aula super divertida, que você quiser participar da aula, pode vir para o Personal Fitness. Esse pacote que nós falamos agora pouco, é o pacote de férias, engloba tudo isso. Engloba musculação, engloba a aula de jumping, né? E a ginástica também. As aulas de ginástica, as aulas de luta. Dança. Dança. Quem quiser também, tem aula de dança aqui também. Tem tudo. A aula de zumba, quem gosta de dançar, tem tudo aqui na Personal Fitness. Pessoal, Personal Fitness, está aqui o endereço, está aqui o telefone 35840317. Venha para cá, que eu tenho certeza absoluta que esses profissionais incríveis, os melhores de Manaus, estão aqui hoje para te atender, te deixar em forma para o carnaval, né, professor? Opa, chegando o carnaval, ficar com o corpinho malhado, saradinho, pode chegar. Olha, igual o Douglas, o serenegrafista, ele está em forma, viu? Em forma, em forma de graveto. Um abraço, Douglas, sucesso para você. Pessoal, é o seguinte, Personal Fitness aqui no Aqui Tem, vou dar uma volta agora. Daqui a pouquinho tem muito mais para a gente conferir. Saúde no seu dia a dia. Simbora! Por tudo isso e muito mais, o Aqui Tem, Indica Personal Fitness Club para você aqui no Vieira Alves. E a promoção é essa aqui, pessoal. Amigo Legal. No ato da sua inscrição, no ato da sua matrícula, você ganha dois vouchers para convidar dois amigos para virem aqui. E o que é bacana, pessoal, tudo isso gratuitamente. Não precisa fazer a matrícula dos amigos, é um precinho especial, com certeza, para você. E você presenteia quem você ama. E pessoal, olha, cá entre nós, né? A Personal tem musculação, tem aqui hidro, o que mais que nós temos aqui? Nós temos dança, enfim, tudo que você possa imaginar para ficar em forma para 2018. Carnaval está chegando agora também, anota o telefone 3584-0317. 3584-0317. Aqui no Aqui Tem, tem Personal Fitness Club. Variedade, os melhores preços de Manaus, os melhores produtos e, lógico, esse mix incrível para te atender com 2018 às portas. Meu amigo, minha amiga, local certo com certeza é aqui. Castelinho Materiais de Construção. Sua obra, sua reforma, até mesmo amanhã, sua expansão do seu negócio. Você vai encontrar, com certeza, os melhores produtos e o melhor preço de Manaus aqui, na Autazbiria, em dois endereços. É o seguinte, prepare-se porque a partir de agora invade no seu lar aí, Castelinho Materiais de Construção. 2018 está chegando, batendo as portas um ano novo. E eu tenho certeza que você quer começar 2018 com a sua casa pintada, com aquela cor bonita, lindíssima. E aqui no Castelinho você encontra a cor certa, pelo melhor preço de Manaus. Mostra lá então, Douglas, primeira promoção de hoje para você que tem em casa, tinta hidrotintas. Super demais, rende até 60 metros quadrados. Galão aqui é de 3,6 litros, qualquer cor, por apenas R$ 18,99. Eu disse R$ 18,99 e mais. Você quer ter um pouco mais de economia? Latão, aquele latão de 18 litros por apenas R$ 59,99. Eu disse R$ 59,99, é o precinho especial aqui no nosso super Castelinho Materiais de Construção. Vem cá, Douglas, vem cá, vem cá, meu amigo, amiga. Você quer fazer a parte da instalação elétrica da sua casa, com o melhor custo-benefício? Então, a promoção certa é essa aqui. Cabo 4 milímetros, 100 metros de cabo, você recebe esse precinho especial por apenas R$ 99,99. 100 metros de cabo por apenas R$ 99,99 aqui no Castelinho Materiais de Construção, com certeza o melhor preço de Manaus. Agora é o seguinte, tem promoção rolando, vou dar uma volta na loja, daqui a pouquinho eu volto com essa promoção Top Show e a nossa dica especial para você economizar, com certeza. Eu sei que você gosta de promoção e eu também adoro promoção. E é o seguinte, você que tem Instagram agora, você vai pegar o seu Instagram nesse exato momento e curtir aqui, Castelinho Construção. Curtiu aqui, Castelinho Construção, você vai procurar o posto aqui, sorteio, ganhe um ambiente renovado para 2018. É o seguinte, nessa promoção o Castelinho te dá de presente a sua sala, o seu quarto ou a sua cozinha ou qualquer ambiente da sua empresa, pessoal, completamente renovado. Vai dar um tapa aí, vai dar uma turbinada nesse ambiente para você de graça. É isso mesmo, como é que concorre? Como é que você participa da promoção? Você vai seguir o Castelinho Materiais de Construção lá no Instagram agora, vai nesse post aqui, curte o post e marca três amigos. E aí, cruza os dedos que 2018 você pode começar aí com a sua sala nova, com o seu quarto novo, com a sua sala nova, com o melhor de Manaus. Castelinho Materiais de Construção. Agora falando em coisas novas, em preço baixo, em promoção, nós estamos aqui nessa área de cerâmicas, pisos e revestimentos com o melhor preço de Manaus. Tem piso para a sua sala, tem piso para o seu quarto, tem aquele revestimento para a sua parede, mas ó, essa promoção aqui é para deixar de queixo caído. De queixo caído. É o seguinte, promoção de piso, anota aí o preço, vai e corre para cá. O metro quadrado, pessoal, não é esse quadradinho não, é o metro quadrado por apenas R$ 13,69. Piso Itapevere, apenas R$ 13,69. Corre para cá então, no Castelinho, em dois endereços, aqui na Grande Circular, bem em frente ao shopping, o endereço número 2. E o número 1, ali um pouquinho mais antes, bem próximo ali da nossa parceiríssima BMC Tintas, Castelinho Materiais de Construção, aqui no Aqui Tem, simbora. Eu sei que você gostou então, né? Eu adorei, os melhores preços de Manaus, os melhores produtos e um baita atendimento que você encontra aqui, bem em Castelinho Materiais de Construção. Aqui no Aqui Tem, tem Castelinho Materiais de Construção. Poupa, nesse sabadão nós estamos aqui no centro de Manaus, sabadão com economia, com preço baixo e com lógico. Manauara, suprimentos em seis endereços. E nós estamos nessa loja aqui no centro de Manaus para falar para vocês sobre preço baixo, novidade e com certeza tudo que você possa imaginar aí nos suprimentos da sua loja, da sua empresa, do seu escritório. Nós temos aqui, ó, tinta para aquelas impressoras da tinta, nós temos toners, nós temos aqui papéis, por exemplo, papel fotográfico, tudo que você possa imaginar. A caixinha de som, aquele mouse completo você encontra aqui. Então simbora então para essa viagem especial através do preço baixo. Manauara, suprimentos, simbora então aqui no Aqui Tem. Muito bem, 2018 está à porta, está chegando já, né pessoal? Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar aqui na Manauara Suprimentos os melhores produtos para atender você. Você que tem o seu escritório, você que tem o seu pequeno negócio ou deseja montar o seu pequeno negócio. Eu estou com o Francisco, fala Francisco, tudo bem? Nosso diretor de operações da empresa. Francisco, me diz uma coisa, o cara, a pessoa, o cliente que está aí pensando em montar um pequeno negócio para começar um novo já com o pé direito, o local certo é aqui, né? Isso, aqui na Manauara Suprimentos. A gente tem hoje em oferta essa impressora Epson L1300. Olha só, essa impressora aqui é top demais. Sabe por quê? Porque ela é book ink, né? Isso, book ink. Então, ela vem com essas cores pretas, fazendo 7.500 páginas. Nossa! E só pretas. As coloridas fazem em torno de 4.500 páginas. 4.500 páginas, sem trocar toner, sem negar de tinta, nada disso. Aqui, eu consigo fazer nessa configuração aqui até quantos papéis? Com quantos tamanhos de papéis? A3. Até o A3, né? Até o A3. Olha que bacana. Então, eu posso fazer aqui a impressão para camisa, por exemplo. Impressão para camisa, boné, tudo na parte de sublimação. Olha só. E melhor, com certeza, o melhor preço de Manaus você vai encontrar aqui. Quantas vezes no cartão? 10 vezes. 10 vezes. Preço especial para a gente, então? 2.899 reais. 2.899. Procura agora no Google. Você vai encontrar a mesma impressora por 3.500, 3.700. A Manauara tem o melhor preço da cidade. E com certeza, uma equipe incrível para te atender. Francisco, o Tado Melado aqui, pode dizer isso muito bem para a gente. Agora é o seguinte, você tem problema em casa de Wi-Fi, a sua conexão não é muito boa e tal. O seu molde está meio rebinha já, Francisco. Nós temos a promoção certa para você que tem esse tipo de problema, como eu tinha antigamente. Isso. Tem um roteador D-Link, ele é roteador e repetidor. Apenas R$ 55,00. R$ 55,00. Ou seja, meu amigo, você tem problemas, por exemplo, você tem Wi-Fi na sua casa, mas não chega na cozinha, Francisco. Não chega lá no banheiro ou no terreno lá atrás. Como é que faz? Pronto. Compre um D-Link para repetidor, né? Ele serve para repetir o sinal de sua casa. Por exemplo, você está num quarto fechado, você pode usar ele como repetidor. E sabe o que é bacana? É um D-Link. Atenção, é um D-Link. Não é aquele, aquele outro. Não é D-Link por apenas R$ 50,00 e... R$ 55,00. R$ 55,00. Eu te desafio você a encontrar preço mais barato. Vem cá, então. Repetidor e molda em D-Link N150 por apenas R$ 55,00. É, né, gente? Manauara, suprimentos, né? Cá entre nós. Francisco, é o seguinte. Tenho um computador em casa e preciso de um mouse, um teclado e tal. Você tem por aqui, lógico. De quilo, né? Tem de quilo. Então, hoje a gente está em promoção esse mouse e teclado sem fio. Ah, você já tem os dois aqui juntos? Os dois juntos. Ficou R$ 79,00. R$ 79,00? Isso. Preço de um mouse somente, né? Só o mouse sem fio. Não é? Levando mouse e teclado. E tudo sem fio? Tudo sem fio. Manauara, suprimentos em seis endereços aqui em Manaus. Anote, Francisco. Isso. Avenida Floriano Peixoto, Wyshop São José, DB Ponta Negra, Carrefour de Flores e HiperDB Ponta com os melhores preços de Manaus aqui no centro. Gente, ó, Francisco, né? Está apaixonado demais. Sabe por quê? 2018 está chegando. Eu tenho certeza absoluta que essa paixão pela empresa vai refletir nos preços, como já refletiu aqui, e sem sombra de dúvida, no melhor atendimento de Manaus. Local certo para comprar, então, os suprimentos é onde? Manauara Suprimentos. Vem para cá, então. Aqui tem Manauara Suprimentos. Manauara Suprimentos de Impressão. As melhores marcas em um só lugar. São seis endereços em Manaus. Você gostou de lá? Nossa, pessoal, um ambiente incrível. Um beijão especial para toda a família Manauara Suprimentos. É realmente o melhor preço de Manaus. E, olha, com certeza, uma qualidade incrível de produtos para você montar o seu negócio. Aproveite. Aproveite. E, olha, último programa do ano está acabando aqui. Que pena, gente. Pois é, mas, olha, ano que vem a gente volta, vai ser um ano surpreendente, com ofertas ainda mais arrasadoras para você. Olha, a gente vai surpreender, porque você não pode ficar de fora. Acompanhe a gente já no sábado que vem. Hoje, antevéspera de Ano Novo, a gente vai encerrando por aqui, claro, sem deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, a tantos amigos. Parceiros, amigos, né? Nosso muito obrigado a todo mundo que apostou nesse projeto incrível. Não só os parceiros, mas você, telespectador, né? Que todo sábado, para um pouquinho aí na frente da televisão, da sua TV, para acompanhar o nosso programa, tanto no sábado quanto nas reprises também. Nosso muito obrigado. E a você que nos curte lá também, no YouTube, no nosso canal no YouTube, não é isso? Aproveite, então, assista quantas vezes você quiser. E mais, mano! Agradecer, então, a produção do nosso programa, né? Vamos, olha, a nossa equipe super competente. Muito obrigada a todos vocês. Erley, que está sempre dando aquele toque final. Na verdade, ele que cuida da edição completa do programa, né? Isso mesmo. Ele é o responsável por deixar as matérias bem prontas, bem bonitas para você acompanhar aí da sua casa. O Douglas, que é o cara que está aqui filmando a gente nesse momento. Obrigada pela sua parceria. E a Thalita, que é uma profissional... Douglas, um cheiro meio gordinho. Olha, quero mandar um beijo também para a Alessandra, né? Isso. Que começou o programa aqui com a gente, foi nossa produtora. E para a Mônia, que está aí tendo umas férias, relaxando também, férias merecidas. Aproveitando, né? Porque merece, trabalha muito, Mônia. Abraço para você, Mônia. Enfim, e para a nossa direção da televisão, não é isso? A todo mundo aí que apostou, na verdade, para o Otávio Júnior, que foi o idealizador desse projeto. Parabéns, obrigado, sucesso para toda a direção da TV em tempo. É isso mesmo, obrigada pela confiança que vocês depositam no nosso trabalho. Sempre. Obrigada a todos vocês que acompanham a gente todos os sábados com a sua companhia. Isso mesmo. Obrigada aos nossos parceiros. Um beijo grande, gente. Feliz Ano Novo. Aproveitem, fiquem com Deus e até sábado que vem. Pessoal, ótimo sábado para você, uma ótima virada de ano. 2018, que você tenha muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Tchau, pessoal. Até mais. Um beijo, gente. Felicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.